Dia da Árvore é celebrado no Complexo Poliesportivo Zusa, no bairro Cidade Nova. É o início do Agente Jovem Ambiental. A programação contou com as presenças do prefeito Vilso Soares, de vereadores, secretários e outras autoridades e a população que se fez presente. São 217 municípios envolvidos nesse momento do Dia da Árvore. O meu lado aqui viu o Soares, viu os momentos importantes em João Lisboa para a preservação do meio ambiente. Hoje a gente celebra um andato especial, porque a árvore, nesse contexto do meio ambiente, é um componente importante e essencial. Ela representa a própria sobrevivência da humanidade. A gente precisa construir essa consciência ecológica e o plantio da árvore, o simbolo que representa isso, que a gente precisa realmente, de fato, preservar o meio ambiente. E as árvores, elas representam a parte fundamental e mais importante nesse contexto do meio ambiente. Então nós estamos aqui no Dia da Árvore, comemorando o Dia da Árvore, ao mesmo tempo a sensação de plantos de árvore aqui no Complexo Esportivo João Lisboa. O governo do estado resolveu criar esse programa, que faz um chamamento à juventude para ter mais responsabilidade ambiental, para se preocupar com o ambiente, para realizar algumas ações na sua comunidade. E assim, os jovens, durante um ano, eles vão, durante dez horas por semana, uma hora e meia, mais ou menos por dia, eles vão fazer algumas ações na sua comunidade. O objetivo da mobilização é conceitizar a população da importância de ações que possam preservar e cultivar o plantio de árvores. O programa Agente Jovem Ambiental tem a contrapartida do governo do estado do Maranhão. Em João Lisboa, pelo menos seis jovens foram selecionados e vão receber um incentivo de R$ 250,00 por mês durante um ano. O projeto tem como propósito promover a inclusão de jovens maranhenses em ações socialmente ambientais e sustentáveis. Eu me sinto muito grata em estar participando deste evento, como agente jovem ambiental, porque é um dia para a gente nos autoconscientizarmos a respeito do meio ambiente, da preservação dos nossos recursos naturais e acerca também do desmatamento. É um momento de refletir e da gente entender e compreender que nós devemos cuidar dos nossos recursos naturais. Por exemplo, essa crise hídrica que o nosso país está vivendo é muito em conta do desmatamento dessa mata ciliar que envolve esses corpos hídricos, nascentes. Aqui na cidade, como secretário, eu tenho várias denúncias de assoreamento de águas correntes. A gente tem um mapa no Google, a gente está sempre pesquisando para não deixar que essas nascentes que passam dentro de João Lisboa sejam assoreadas. O nosso lençol freático fica muito baixo, então a gente tem que trabalhar para que esse lençol freático seja abastecido no período chuvoso. Então, quanto mais árvore na mata ciliar, mais proteção para os nossos corpos hídricos e assim aumentará o volume da água. Qual a mensagem que você deixa aqui para a população com relação ao dia da árvore? É que valorize mais a árvore, aquele pessoal que tem, que são donos de terra, que tem aquelas nascentes, que proteja ali a sua mata ciliar. Aquele pessoal que mora próximo ali, onde passam a água, que também plante árvore para que proteja esses locais. E que a gente valorize cada dia mais o nosso bem ambiente. E que a gente valorize cada dia mais o nosso bem ambiente. Notícias Notícias